Antes de jatinho, Virgínia Fonseca e Zé Felipe já chocaram a web com outras trocas de presentes caros. A aeronave foi dada ao cantor pela influenciadora que pagou cerca de 17 milhões de reais pelo Mimo. Quem compra um jatinho de presente para alguém? Só uma pessoa muito rica e generosa. Caso de Virgínia Fonseca, que deu ao marido Zé Felipe uma aeronave, avaliada em 17 milhões de reais, pelo aniversário de 25 anos dele. Não foi a primeira vez que o casal protagonizou um tititi em torno da ostentação em que vive. Outros mimos trocados entre eles, mais dele para ela, já tinham chocado internautas, que ficam de calculador em punho para saber quantos anos teriam que trabalhar para adquirir os bens da influenciadora e do cantor. Vamos a alguns exemplos. Jatinho para ele, 17 milhões de reais. Virgínia mandou personalizar um avião Citatium Excel modelo 560XL, fabricado em 1999, da Cessna, que tem capacidade para até nove passageiros, só para presentear Zé Felipe por seus 25 anos que completa nesta sexta-feira, 21. O Jatinho ganhou na lataria o desenho de uma família formada por um casal e duas filhas. Joias para ela, 230 mil reais. Sem uma data realmente especial, Zé Felipe decidiu presentear a mãe de suas filhas com um trio de colares que custaram 108 mil reais. Brinco para ele, 33 mil reais. Feitos em ouro branco e diamante, os três brincos foram criadas pelo designer Paulo Teixeira e são cheios de significados. Cada combinação escolhida por Virgínia Fonseca custou cerca de 11 mil reais, e tem as iniciais de Maria Alice, a primeira filha, penduradas. Pulseira para ela, 180 mil reais. Para comemorar dois anos de casamento, o cantor deu para a influenciadora uma pulseira. Não qualquer uma. Mas um modelo Perlé e Cloveres da grife francesa Van Cleef y Arpels, em ouro amarelo 18 quilates, cravejada com 72 diamantes redondos que formam vários trevos da sorte. Anéis e pulseiras para ela, 151 mil reais. Ao voltar de uma turnê nos Estados Unidos, Zé Felipe presenteou Virgínia com um conjunto de anel e pulseira da marca Bulgari, em formato de cobra, que faz parte da coleção Serpenti, uma das preferidas da influenciadora. Gerador de mais de 100 mil reais para ela. Depois de ficar 24 horas sem luz em sua mansão de Goiânia e ter ido reclamar nas redes sociais, Virgínia Fonseca ganhou de Zé Felipe um gerador de energia para ficar no quintal e, assim, jamais ficar no escuro e calor novamente. Famosos e seu luxos. Eles podem, não é? Ou será exagero de poder? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Amém.